Nós fechamos com a rede de farmácia Globo, que vai fazer toda a venda, toda a logística da venda de ingressos. Nós não teremos venda de ingressos no dia do jogo no Albertão, ou seja, o torcedor tem que se antecipar, comprar em qualquer farmácia Globo, ou em Teresina ou em Timon, e a ideia é da gente evitar o maior número de pessoas criando algum tipo de desconforto para a entrada do estádio. Então nós queremos usar toda a estrutura para dar uma adequação de acesso bem melhor do que a gente vem tendo nesse momento. Todos os setores estarão abertos? Sim, nós vamos abrir todos os setores. Nós já temos preço, inclusive, definido. As cadeiras nós majoramos em R$ 60,00, a meia R$ 30,00. Nas cabines de rádio ali será R$ 40,00 com a meia R$ 20,00. E lá na arquibancada será R$ 30,00 com a meia R$ 15,00. E nós vamos fazer uma promoção atrás do Gol, que será R$ 15,00 preço único, preço de meia. Então todo o estádio vai estar disponibilizado para o torcedor e a gente espera ter um grande público. Vamos aí trabalhar um volume de 40 mil ingressos que vão ser disponibilizados para a torcida reverenda. Começa quando e termina quando a venda de ingressos? A nossa ideia é de, no máximo até sexta-feira, disponibilizarmos já nas redes de farmácia. No máximo sábado nós teremos já nas farmácias Globo o ingresso liberado à venda.